Música Ela já tava pelada Ela gambou em mim porque eu sou louco na cama sequência de soca, soca sequência de toma sequência de toma soca, soca, soca saltadinha, soca soca, soca na novinha, ela fica molhadinha, soca, soca, soca soca, soca soca da novinha, ela fica molhadinha, o que tu fiz que ela só pensa em você o que tu fiz que ela só fala E você, na verdade eu não vi nada, só joguei na minha cama E comecei só na sequência do soca co Toma, 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 toma Procadinha, soca, soca, novinha, ela fica molhadinha Troca, troca, troca